Fala galera, estou aqui com mais um vídeo de estabelecimento no theater family, jogando de ovinho, que a gente vai virar um animal, e eles estão pegando fogo. Temos novos animais, tem Flamina, eu ainda não tenho, eu estou juntando, e eu não tenho mais um Tucano, mas a gente pode jogar de outros animais. Eu acusei esse negócio aí, pedi a minha adicção, eu nem conheço a garota, e as vezes, quando eu gosto, eu só tenho um marido. Gente, eu não gosto muito de ter muitos amigos, porque senão fica travando. Olha que fofinho! Que bonitinho! Agora as perninhas, do bicho! Olha que fofinho! Olha que fofinho! Ei, eu pensei em ser chocado! Ai, eu acho que eu vou nascer! Eita! Vou fazer o meu amigo! O meu amigo é rosa! Não, o cabeça dele é rosa, rosa, rosa! Não, só não, parece! peraí a big a big e aí e aí e aí e aí e aí aí Eu vou ser que nem a minha mãe Não, deixa eu encher rosinha Galera, eu vou cortar aqui Ó, eu não tenho ainda, se vocês não quiserem Eu virei, se vocês quiserem, tem um Flamengo Só que vocês não tem Vocês jogam de ganso ou de cisne E olha aqui Vou pausar aqui e deixa seu like e se inscreva no canal É muito importante Galera, voltei Acho que essa é a minha mãe E ela me deixou sozinho Que maldade Ela me deixou um patinho sozinho Eu vou virar adulto Eu vou ser bonitão Cabeça preta E aí eu estou vestindo aqui de o da play é, não ficou tão bonito mas dá para jogar ai 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 como todo como todo como todos os cisneis os cisneis sabem nadar olha a cachoeira aqui aqui pinga a água porque a cachoeira é muito alta eu vou subir na cachoeira aqui que a cachoeira é nossa O que é isso? Opa! Ah, uma fruta, uma banana e eu achando que era uma galinha. Então, chutei. Não sei daqui. Mano, o bicho demora para voar. É muito pesado. Mergulha. Eu vou fazer de mim. Ah, que bom. Ah, que bom. Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Não se esqueça de deixar o seu like. Então, valeu. Obrigado por ver esse vídeo e valeu.